Aí! Tem água pra ela beber Tem roupa pra ela vestir Saúde, trabalho, bebê Mas pra ela descansar Tem roupa pra ela vestir Tem roupa pra ela vestir Saúde, trabalho, bebê Mas pra ela descansar Brinca, eu sou de mania Dona da minha mesa Mais a matéria-prima Se eu não me encher Eu sou de mania Brinca, eu sou de mania Dona da minha mesa Mais a matéria-prima Eu sou de mania Brinca, eu sou de mania Com que se eu não me encher Brinca ou childcare Mas pra ela descansar Brinca, eu sou de mania Vem ver Vem ver Vem ver Me guardo para descansar Quando for para você Ele falou para me queimar Não me envelha Te 힘들ar Eu confiaria Então manda traseira Vamos entrar no peto Sim estou E vai me dar Me przyj 눌러 Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Não goste de adrenalir. Não dá pra tirar demais. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Música Ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, foi assim, foi, eu ouvi Música 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 Na bateria Bruno Buarque Contrabaixo Lucas Martins Música Na guitarra dos tangas Música Scratches, sopros, vocais e afins DJ Marco Música Música Técnico de pé, Gustavo Neza Música Técnico de monitor, Fernanda Música Música Quero fazer um agradecimento especial ao nosso querido Rody, o homem de preto, Paul Lewis Cadê você? Música 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 Há um outro homem que se esconde, Simon, que é o nosso produtor Música Música Quero dizer mais uma vez, enfatizar que é uma belezinha tocar no sex Música 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 Vamos fazer mais uma vez, se eu fosse melhor com vocês De arco pra ela ter bem, de volta pra ela vestir Saúde pra ela entender Mas pra descansar, adulto pra ela vencer De volta pra me enfeitar Brincadeira, chão de maria Dona da feria, pesada Dona da feria, pesada De volta pra ela ter bem, de volta pra ela Brincadeira, chão de maria Dona da feria, pesada Dona da feria, pesada Dona da feria, pesada Amém. Obrigado.